Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso fluxograma, que a gente está fazendo o joguinho gênios, né? A gente vai começar já com um erro, vamos corrigir um erro aqui. Suponhando aqui que a gente pressione o start para começar o jogo, ele vai sortear uma sequência, vai perguntar se é a primeira vez, se for, vai fazer a introdução. Vai exibir aqui a nossa sequência, no caso é apenas um LED. A gente vai ter que digitar o número igual ao que o gênios mandou, pressionando o botão, ele vai acender o LED da sequência e vai aumentar 1 para a nossa sequência. Aqui é um erro, né? Se eu aumentar 1, suponhamos que ele vem aqui e verifica se é o máximo, não é, porque ele aumentou 1. Então ele vai fazer de novo, vai aumentar 1 outra vez, vai fazer de novo, vai aumentar 1 outra vez e vai ficar aqui no loop infinito. Belezinha? Então vamos corrigir isso, é bem simples. Eu só vou tirar essa parte que aumenta e vou colocar aqui na frente. Como é um procedimento, a gente vai fazer um quadradinho, né? É um processo, quadradinho marrom. Vou colocar aqui C++. E agora sim, o fluxo vai funcionar, né? Passou todos os dados aqui, ele vai simplesmente acender o LED, verificou que está certo. Como é 0 no começo, ele vai aumentar 1, vai seguir, agora ele vai para os botões. Aumentou 1 e volta para o fluxo novamente. Joia, joia? Só isso, né? Então vamos agora para o sketch, vamos fazer o programa. Inicialmente a gente vai setar os nossos pinos, né? São 4 botões, 4 LEDs, o nosso alto-falante no pino 8. Variáveis boleanas, vai verificar se estamos pressionando uma tecla e se a gente acertou a sequência. Também eu vou colocar aqui o número de sequências possíveis, vou colocar 128, é bastante. O máximo da sequência começa com 0. E o número em que a sequência está. Começava com 0 também, vou chamar de nsec. Vamos colocar também o passo, que vai ser onde a gente está no fluxograma. Começando com 0. Aqui a gente vai setar os pinos do Arduino, né? Ganhar um laço fora aqui de 4 posições. A gente vai passar os valores para os nossos botões. Vai ser 0, 1, 2 e 3, então é a variável i. Ela vai estar contando, né? A mesma coisa a gente faz para o LED, só que a gente aumenta mais 4 posições. Para ele utilizar os pinos debaixo do Arduino, né? Os 4 primeiros vai ser para os botões. Adicionar mais 4 vão ser para os LEDs, ok? Vamos setar os pinos utilizando o pin mode. Os botões vão receber a variável i. E eles vão estar como input, up. Os LEDs vão receber a variável i mais 4. E eles vão estar com output. Aqui eu vou separar 1 para o nosso alto-falante. Speaker, output. Vamos começar a sequência aqui, né? O pre-start e o sorteio. Belezinha? A gente vai utilizar um switch para isso. Vou utilizar também a variável passo. Vamos estar no primeiro passo aí, né? Passo 0. Então, se caso for 0, quer dizer que a gente está no nosso primeiro balãozinho lá, né? Vamos criar aqui um laço while. Se eu pressionar o botão, enquanto eu estiver segurando ele, ele vai ficar preso dentro do laço. É, tem. Escolho o botão aqui, o botão 0. É o primeiro botão. Então, aqui eu vou estar gerando um valor aleatório para a nossa sequência. Sequência na primeira posição, né? Posição 0. Ele vai estar ganhando mais mais ali. E se ele for maior que 3, ele volta a ser 0. Então, ele vai contar até 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Quando eu soltar o botão, ele vai ficar com um desses 4 números aí. Esse vai ser o nosso sorteio. A gente vai para o próximo passo. Passo 1. Belezinha, né? Vai ser a nossa primeira condicional ali. Nosso losangulo. Então, beleza. Se caso o máximo da sequência for igual a 0, né? A primeira vez que a gente está chegando aqui. A gente vai chamar uma introdução, né? Uma função chamada LEDs e enviar um parâmetro 4 para ela. Vamos criá-la aqui embaixo. Ela vai receber um parâmetro do tipo Byte, que é um modo. E ela vai simplesmente acender e apagar todos os LEDs em sequência. Primeiro vai estar como um Height. Depois vai passar para Low. Esperar meio segundo. E está pronta aí a nossa introdução. Que é a letra I, né? Vamos fazer um teste para ver até aqui. Colei um novo código. Está aí setado os nossos pinos. Vamos testar. Joia, joia. Já está funcionando. Agora a gente vai exibir a sequência. Criar um outro laço fora aqui. Ele vai contar até o número máximo de sequência. No caso, agora é 0, né? Como eu não posso ter 0, eu vou adicionar 1 para ela. Para ele fazer pelo menos uma vez. Ele vai chamar o LED. No caso aqui, apenas a primeira sequência, né? Vai esperar meio segundo. E vai trocar de passo. Vai para o passo 2. A gente não vai entrar mais nem no 1 nem no 0, né? A gente está no 2 agora. Bom, mas só para poder o LED acender. A gente vai ter que fazer uma alteração aqui na nossa função. Se caso o mod for menor que 4, 4 é a introdução. Menor que 4 são os LEDs separados, né? Então ele vai acender o LED que a gente escolher. O mod ali. Vai esperar 400 milissegundos e vai apagar. Só para indicar qual LED que a gente pressionou. Colocar um else aqui. Caso não, ele vai fazer a animação, né? Então vamos lá. A gente tem a introdução. Temos o LED que a gente chamou. Vamos para o próximo caso. Caso 2. A gente vai escolher o botão que a gente quer pressionar. E vamos acender o LED que a gente selecionou, né? Então é a mesma coisa. Vou criar um laço for. Ele vai contar até o número máximo de botões, né? Que são 4. Logo de cara a gente já vai trocar para o passo 3. E vamos estar acendendo o LED que a gente pressionou. Chama a função LED. Envia o botão, né? Foi pressionado. E agora a gente vai verificar se acertou ou não. Só vamos verificar e deixar guardado. Se caso a sequência que a gente está, que é a última, né? For igual ao botão pressionado. Então é verdadeiro. O nosso certo está certo, né? Caso não, ele vai estar como errado. Belezinha. Agora a gente vai para a nossa próxima, que é a condicional. Se está certo ou não. O máximo de elementos. Nós já verificamos todos os elementos, né? Se está no max. E também a gente vai estar adicionando 1 para a nossa sequência. É o nosso caso 3. Belezinha. A gente vai adicionar 1 para o número de sequência, né? Não é a sequência, é o número. Vamos verificar se está certo ou não. Se estiver certo, a gente vai para outra condição, que é para ver se estamos no máximo. Se estiver no máximo, vamos voltar para o passo 1. Vamos adicionar 1 para a nossa sequência. E vamos sortear ela, né? Ela vai ser um número aleatório. Vou chamar a função handle e enviar o número 4. Caso não, a gente volta para o passo 2, que é escolher o botão outra vez, até terminar a sequência. Ok? Isso se estiver certo. Se estiver errado, a gente finaliza o jogo, né? Acabou. Vamos chamar a animação do erro e apagar todas as variáveis. Aí ele vai estar aguardando pressionar o botão para começar o jogo novamente. Então vou por aqui. Vou chamar a função leds, vou enviar o parâmetro 5. Parâmetro diferente. Vou zerar o número máximo de sequência. Vou zerar o número de sequência. Vou zerar os passos. Começar tudo de novo. E é simples assim, né? Não precisa pôr break, porque é a última instrução do switch. Aqui eu vou estar verificando se algum botão foi pressionado, para poder os botões não disparar. Vou verificar todos os botões. Se eu pressionar qualquer um, o nosso press passa a ser falso. Caso não, ele continua sendo true. Ok? Vamos fazer uma alteração lá, porque ela é de 5. A gente não tem essa opção aqui. Então vamos criar ela. No else mesmo, se o modo for igual a 5, eu quero que faça a animação do erro, né? Caso não, ele continua com a animação normal. Eu vou estar acendendo todos os LEDs. Vou esperar 3 segundos. Depois eu apago todos os LEDs. Bem simples, né? Depois a gente vai pôr som. Vai ficar melhor ainda. Vamos testar? Belezinha. Não adianta pressionar nenhum botão. Somente o Start. Ele começa, faz a sequência. Exibe o primeiro LED para a gente. Se eu pressionar certo, ele nos dá mais uma sequência. Tá? Se eu pressionar direitinho, ele dá mais uma sequência. 3 agora. Se eu pressionar errado, ele nos dá a mensagem de erro, né? E zera tudo. Agora não adianta pressionar nenhum botão. Só se eu pressionar Start para começar outra vez. Já é a joia. Funcionou aqui o nosso fluxograma. Funcionou aqui o nosso código. Agora vamos colocar som no nosso jogo para ficar mais legal, né? Vou chamar o Speaker. Vou enviar o botão que a gente pressionou, né? O modo. Só que eu tenho que adicionar um. Porque senão o botão 0 vai ser 0 vezes 100 é 0. E não vai dar som nenhum. Então o mínimo aí vai ser 100. Vamos fazer o mesmo aqui embaixo na hora da mensagem de erro. Chamando o Speaker. Dessa vez eu vou enviar 70, que é um som bem baixinho, né? Som de erro mesmo. Desagradável. E aqui na animação, eu vou fazer a mesma coisa para o i. O i quando começa com 0, ele não vai fazer som nenhum, né? Então eu vou adicionar 1. Belezinha? Os tempos são iguais. 400 e 400. Vamos fazer um teste. Aquele sonzinho chato, né? Do simulador. Joia, joia. Funcionou aí. Deu o som do erro. Fiz a animaçãozinha do erro. E é isso aí, pessoal. Fiz a animaçãozinha do erro. É isso aí. Bom, espero que o pessoal tenha gostado. E tenha entendido aí como utilizar o fluxograma. Um sistema bem bacana. Até a próxima aí, galera. Fiz aí. Quem gostou, dá um like. Não deixe de se inscrever, se não for inscrito no canal. Até os próximos vídeos. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.